Plantão Norte News, oferecimento... Os supermercados da Rede Pais e Filhos estão cada vez melhor. Estrutura padronizada, espaço e muita variedade. O supermercado Avistão Pais e Filhos da Avenida Caixara agora está de cara nova. Tudo isso para oferecer aos nossos clientes sempre o melhor. Rede Pais e Filhos, tá na rede, tá barato! Camigui, aqui você encontra tudo para o homem do campo. Tecnologias avançadas para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. Camigui, 26 anos de confiança e credibilidade. Travessa Emetério Rodrigues 58. Em Taiobeiras você pode contar com a Luísa Langerie. Dispomos de fabricação própria e modelagem constante e renovação. Luísa Langerie, vendas no Atacado e Varejo. Rua Belo Horizonte 250, no bairro Vila Formosa. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Plantão na sua TV Norte Mais. A nossa primeira informação é o oferecimento da Poli Isaac. Na Poli Isaac você encontra tudo relacionado para a moda praia. Lá tem tal pai, tal filho e tal mãe, tal filha. Portanto, precisou de moda praia? Procure a Poli Isaac. Fica ali na rua Santos Dumont. Dê uma passadinha por lá. Ora, gente, vamos à nossa primeira matéria. Falando aí da escola Dr. José Americano Mendes, que está realizando nesta semana a Gincana do Conhecimento com o projeto Inovação Escolar. Confira! Este projeto tem como objetivo mostrar aos alunos de outras escolas como é realizado o ensino dentro do educandário. O projeto visa também prepará-los para as provas do governo que acontecerá nos próximos dias. E o Zelene, diretora da escola, fala do projeto Inovação Pedagógica, onde a escola é pioneira em lançar as salas temáticas ambiente, que darão suporte aos futuros alunos que farão parte da instituição. Sempre foi um sonho nosso fazer as salas ambientes, que são verdadeiros laboratórios de conhecimento aqui em nossa escola. E há um bom tempo nós temos investido em material, os professores trazem muito material concreto para as aulas e eles usam esse material em sala de aula normal, nas salas fixas. Música E o nosso objetivo é fazer que eles cresçam musicalmente, e que seja cidadão de bens também para a nossa sociedade, que necessita tanto, não carente, de tanto crime, tanta violência. Meio assim, nesse tema de vir para a escola, eu vim aqui para mais estudar também, para passar. E no tema da música, pois ela ajuda a se expressar nos sentimentos. Quando você está aflito, você está feliz, ela ajuda a expressar esses sentimentos seus. Na gincana do conhecimento da escola, os alunos aprendem se divertindo. E o que é essa sala temática? É a sala que propiciará o acesso aos materiais didáticos para os alunos. Eles não têm que esperar o professor levar aquele jogo para a sala, esperar o professor levar os livros, levar o que precisa para o desenvolvimento da aula. Ele já vai ter a sala totalmente equipada com um audiovisual atrativo, bonito, com acesso a todos ali, para que haja o conhecimento. Nós convidamos todas as escolas de Itaiobeiras para estar conhecendo as nossas salas temáticas, porque o nosso projeto, ele visa a questão do desenvolvimento e da aprendizagem dos descritores e para elevar o desempenho não só da nossa escola, mas de todas as escolas de Itaiobeiras. Bom, aqui na sala do laboratório a gente faz experiências químicas e aprende a maioria pelo corpo de bioquímica. Aqui a gente tem as nossas experiências e aqui a gente tem parte do corpo mais a experiência da amiga ali. Aqui a gente tem os animais conservados e os microscópios. Aqui a sala que realizamos as aulas de inglês com material concreto, aqui temos algumas frases em inglês, temos alguns cartazes com as datas comemorativas, alguns verbos, algumas partes do corpo, as estações do ano e algumas frases que usamos no dia a dia. Olá, meu nome é Michelle. Aqui temos a sala de matemática. Matemática é uma coisa fundamental para a nossa vida. Ela está em todos e em todos os lugares. Aqui temos jogos que são fundamentais para a matemática, que exercem o nosso cérebro e ajudam a gente a compreender melhor. Há uma grande interação entre professores e alunos. Temos o Torta na Cara. Aqui são testados conhecimentos matemáticos. Os alunos não podem errar. Quanto que é 8 vezes 8? 64. Ele acertou? Pondo para a equipe vermelha! Quanto que é 7 vezes 8? 56. 7 vezes 8 é 56. Ela acertou? Ponto para a equipe amarela! Quanto que é 5 vezes 8? 5, 4, 3, 2, 1... Que peninha! Vai levar uma tortada! 5, 4, 3, 2, 1... Quanto que é 9 vezes 8? É difícil! Você sabe, Alan? Vai levar a tortada! Vai! Foi legal participar da brincadeira, Alan? Foi legal? Sim! Está gostando? Sim! Quantos anos você tem? 11! E você, propositalmente, quis levar a tortada, né? Só para experimentar o sabor, foi isso? Sim! Muito bem, Alan! Os desafios são constantes. Aqui, algumas provas de português e matemática são direcionadas para os alunos. A equipe que mais acertar pode abrir um baú. Nele, o aluno ganha muitos prêmios. A diversão é geral. O ambiente se torna propício para que o aluno tenha uma formação integral, revelando grandes habilidades dos discentes e tornando um ambiente agradável, onde o aprendizado não seja algo chato e maçante. A Adriana, vice-diretora da escola, considera que, para que a instituição seja capaz de promover tanto o desenvolvimento como a aprendizagem de seus alunos, ela precisa se organizar. Entende-se que a ênfase do trabalho escolar deve estar no processo de ensino-aprendizagem. Na proposta, reconhece-se a necessidade de melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos, a partir, inclusive, do uso adequado dos espaços, equipamentos e recursos materiais e humanos existentes. Os espaços na escola temáticos da escola visa estimular e aguçar a curiosidade e o interesse pela busca do conhecimento. Eu acho que é bem interessante a gente conhecer novas coisas, principalmente de uma escola que a gente vai vir, também para a gente aprender como são as coisas e também para sabermos os problemas que a gente vai enfrentar pela frente. Maravilha, né gente? Parabéns à escola Dr. José Americano Mendes, que mesmo o país indo na contramão do aprendizado, tem se desdobrado usando todos os recursos disponíveis para se formar grandes cidadãos. Parabéns à Euselene, Adriana, essas meninas que são guerreiras, tá? Paiubeiras, é o que é, porque tem o desdobramento de todos vocês. Parabéns também a todas as professoras e professores envolvidos. A nossa próxima informação tem o oferecimento da Drogaria Curitiba. A Drogaria Curitiba tem todo o medicamento que você precisa, toda a parte de perfumaria também e cosméticos. Dê uma passadinha por lá. Lá também tem farmácia popular do Brasil. Pensou em medicamentos Drogaria Curitiba? Olha gente, dia 6 de novembro, a reunião da Câmara foi realizada na comunidade de Mirandópolis, que teve como objetivo aprovar o projeto do Executivo para a elevação de Mirandópolis a distrito. A comunidade esteve em peso na reunião. O projeto foi aprovado de forma unânime. Agora segue para a sanção do prefeito, que em breve dará a posse distrital para a localidade. O vereador Elvio falou da importância desta elevação. Confira. Valmir, onde eu tive o privilégio de participar de um fato histórico de Mirandópolis, tem mais de 20 anos que eles estão pleiteando a comunidade de Mirandópolis transformar em distrito. E ontem a Câmara aprovou, fiz parte dessa história e para a população de Mirandópolis vai fazer muita diferença, porque alguns projetos, alguns programas do governo só atendem distrito, não atendem comunidade. Mirandópolis hoje tem a oportunidade de ter um banco, de ter um correio, de ter várias outras coisas que a gente podia citar, em benefício de ser distrito. Então isso vai mudar a realidade de Mirandópolis. Quer dizer, hoje virou um passo, é o último passo para transformar em cidade. Cidade, a gente não pode nem questionar que hoje a dificuldade do Brasil de transformar, porque inchando a máquina pública, eles não transformam mais qualquer distrito em cidade. Mas para a população de Mirandópolis, sabendo usar isso agora, pode ter uma subprefeitura. Então tudo isso é uma vantagem muito grande. Eu já tive lá sim, o pessoal de Mirandópolis já entendeu isso aí, já está articulando para montar uma associação, para eles terem força como distrito e pleitear o que é de direito deles. A nossa próxima informação, o teu oferecimento é da alternativa tecidos enxovais. Lá você faz o seu bordado computadorizado. Além de tudo, para esse fim de ano, a loja já está no clima natalino, com grandes promoções. Nesse Natal e fim de ano, procure aí a alternativa tecidos enxovais. Economia certa no final das suas compras. Fala gente, a notícia agora é muito ruim. Dia 7 de novembro, um acidente envolvendo duas motos culminou na morte de um dos seus condutores. Segundo as informações, o acidente foi uma colisão frontal entre duas motos, tá? Eles estavam indo a rumo a Hidayabira, tá? Quando, chegando ali na cabeça do nego, teve essa colisão, essa batida, esse acidente. As informações é que um dos envolvidos é muito conhecido aqui na região. E por aqui vai ficando o nosso plantão TV Norte Mais, podemos voltar a qualquer momento. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, depois você vai no sininho, tá? Quero lembrar para todos que quem deixar uma mensagem em nosso canal, com o nome e o endereço e o telefone, vai estar concorrendo para ingressos para a festa RB Intense. Vai estar acontecendo no dia 17 de novembro. Então, portanto, deixe a sua mensagem, nome, endereço e o telefone para você concorrer. O ganhador, nós estaremos entrando em contato, ligando para você. Boa sorte, um abraço, tchau, tchau!